Oi minhas florzinhas do meu jardim, tudo bem com vocês amiga? Como você está aí na tua casa? Hoje é quarta-feira, peço pra você aí, amiga que é amiga, nem precisa falar de like, né? Que ela já deixa o like, comenta aqui embaixo. Recebi um comentário, acho que no último vídeo, de uma leitora, eu não lembro o nome dela, mas beijo pra você. É muita gente. Ela perguntou assim, como que faz pra seguir no Instagram, coisa assim que ela não tava conseguindo. Primeiro, você tem que ter uma conta no Instagram, que é super fácil. Entra no site pelo computador, assim, www.instagram.com.br Ou você entra aqui pelo aplicativo do celular mesmo, baixa no Google Play, que você vai conseguir, tá? É fácil fazer, é só criar uma senha e um nome lá e pronto, tá? E o link do meu Instagram tá aqui embaixo desse vídeo. É só você clicar aqui, só vai direto e me seguir, tá bom? E o que eu estou fazendo? Vou começar, o que? A labuta de todos os dias. A labuta que eu falo, o que significa labuta? Labuta significa... Serviço de todo dia, como fala? Ah, o serviço de cada dia, tá? Eu vou lavar roupa no meu tanquinho, vou mostrar pra vocês hoje o que eu vou fazer durante o decorrer desse vídeo também, né? Bom, como vocês podem ver, eu estou com esse casacão aqui, ó. Chinelão, eu tô de saia, tá gente? Aqui, ó. Minha saia é meia, chinelo, meia. Toma e Gabriel! Ai, povo do céu, querido. Ó, vou falar uma coisa aqui. Teve uma leitora que comentou assim. É que eu falo no canal da Letícia Lima. Essa Letícia Lima, gente, vai lá no canal dela, ela é da minha cidade, e cutuca ela pra gravar comigo. Vai no último vídeo dela, vou deixar o link do canal dela aqui. E cutuca ela, fala, vai gravar com a Rafa, gente. Ela é super legal mesmo, eu falo assim porque eu conheço ela. E vocês falam, Rafa, ela é batizada? Vive me perguntando. Por isso que eu falo, tá gente? Porque tem pessoas que me perguntam. Ela ainda não é batizada, como ela disse no vídeo. Não, ela respondeu o comentário lá, mas ela vai ainda na igreja, tá? Porque a mãe dela é batizada, enfim, a família do esposo dela, dela, não sei se é. Mas, é, entendeu? Então, é isso. E vai lá cutucar ela, né? Pra gravar comigo. Ela é super legal, tá gente? Eu vou descascar uma poncã tangerina, não sei, porque na cidade, cada cidade é diferente, ó. Comprei antes no mercado, ó. Mostrei pra vocês no vlog interior. Aqui chama poncã, tangerina, mexerica. Mexerica é mais pequenininha, mas esse aqui é tangerina ou poncã, tá? Vou descascar pra Maria, pôr nesse potinho que comprei, gente. Comprei na loja de um real, mas faz muito tempo. Nem gravava vlog. Fala assim, senão vocês vão falar, ah, não gravou pra nós. Isso aqui é, ah, deixa eu ser. Então, gente, eu nem gravava vlog ainda, vou deixar vocês nem se aonde. Deixa aqui. Descascar. Pago no potinho, porque veio pra ser uma baratinha, né? Despercebida ali. Pra ser uma baratinha, distraída. Vamos descascar aqui. Gente, tô com uma fome também, que eu vou quase comendo esse negócio. Mas vou dar pra Maria e vou começar a lavar roupa. Uma, gente, com a mangueira do meu tanquinho, entupiu sei lá o quê. Sendo um pouquinho por ali, só passa a mãozinha. Não tem buraco maior que passa outras coisas, sabe? Aconteceu, gente. Entupiu. Tem que ficar tombando a máquina. Mas não. Meu esposo vai resolver isso hoje. E o meu rodo que quebra, gente? Meu rodo tem, assim, desde quando eu casei, eu acho que tem aquele rodo. E eu não, gente, eu só compro rodo, basura, enfim, quando não dá mais mesmo. Aconteceu. Vou mostrar pra você o que aconteceu, já que eu mostro. Porque eu vou explicar aqui, não dá certo, não. Quem aí é mãe medrosa, gente? Eu tiro até o caroço pra minha filha. Deixa eu passar as coisas, é... Toncana, laranja. Eu tenho medo, gente. Eu acho que cada mãe é um jeito, né? Tem mãe que, como fala, deixa, né? E não tem medo. Eu sei que a gente não tem que ter medo, mas tem medo. Mas lá que eu volto, tá? Se eu for falar aqui... Esse vídeo só fica de eu conversando aqui e vocês não vão gostar, né? Olha, gente, esse aqui foi eu que chupei, tá? Ignore. Chupei uns quatro gominhos. Lá ficaram assim, tirei tudo, ó. Bora lá! Gravar bem assim, ó. Bem longe, ó. Abre a porta. Espero não levar susto, que eu não vou entrar nessa porta. Levo susto. Não sei se que, não. Tcharam! Gente, vou mostrar meu... Não, 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 não. Vou parar. Pelo amor de Cristo. Eu vou assistir meu vlog, eu vou editar. E no vlog eu já falei só gente. Não é que eu costumo, desde o começo do canal. Eu falo gente, gente. Mas eu melhorei bastante. Falei pra vocês verem. Eu melhorei bastante. É porque eu não sei. E do nada, é um negócio que vem na boca da gente. Aí eu acabei de falar de novo. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Eucalipto. E esse aqui é o quê? Vanish, tá? Então, esse aqui, tanto pode ser na roupa, quanto no chão. Diz o irmão que faz. É caseira, é um irmão. A gente compra de um irmão. A gente não faz, tá bom? Que vocês podem pensar que eu faço. Mas quem diria eu fazer um negócio desse? Agora, bora lá falar buta de todos os dias, né? Amiga, vou me ajudar, amiguinha. Tirar tudo que tem em cima dela. Eu uso pra mangueira, pra quem sabe. Eu uso pra pôr água. Porque a minha mangueira, ela... Aquele negocinho que encaixa na torneira. Quebrou, gente. É isso. Ah, falei gente de novo. Não vou falar mais gente. Ó, sabe aqui, ó, no rodo? O que que eu já... Gente, eu coloquei... Falei gente de novo. Coloquei papel, ó. Coloquei sacolinha. Ó o que aconteceu. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é aquele negócio que roda, ó. E ele não sai por nada. Nem por nada, entendeu? Minha esposa tem que pegar um alicate. Eu acho que ia rodar. Esse aqui tá preso aqui, ó. Acho que rodou muito, apertou muito. Então eu faço de tudo. Eu já coloquei sacolinha. Esse aqui é papel higiênico, tá? Mas enfim, falei que meu esposo trazer outro. Se eu não trazer, ele vai arrumar esse aqui, entendeu? Mas é isso. Bora lá. Cala a bota. Olha. Eu tiro todas as coisas dentro da máquina. Porque eu não tenho cesto, tá? De pôr roupa suja. Meu cesto de roupa suja é a máquina mesmo, tá? Acho bem, assim, legal, né? E... Tiro. Agora eu vou encaixar a mangueira aqui. Ela vem aqui e bufa a água. Vamos lá buscar. A gente é assim. A gente tá ali, como se não a gente tá aqui de novo. É assim. Moça bonita, ela comeu tudo. Olha, 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 olha. Ela ama. E ela come com bagaço tudo. É bom comer com bagaço, poxa. Agora eu vou catar meu... Mangueira. Meu mangueira. Meu mangueira. E pôr aqui, ó. Aqui, ó. Ui. Vou enxergar ela aqui, ó. Eita. Agora, vou dar uma viradinha aqui, ó. É só ligar... Pra ela encher. Aí, ó. Vai encher aqui. Gente, não tem como eu pegar, tipo assim, passar água nela, lavar a máquina. Sabe por quê? Porque quando tá entupida ali, a máquina tá limpinha, ó. Limpinha, limpinha. Tá suja não. Tá bom? Se tiver suja, eu tinha que tombar ela. E vai enchendo, tá? Aí o que eu faço? Eu vou pôr as coisas claras, né? Primeiro. Um de cada vez. Pra ir batendo. Aí eu pôr o sabão em pó. Joga o sabão em soda também. Pra poder dar uma limpada mais, entendeu? E vou deixar ele enchendo assim. Agora, o que que eu vou fazer? Limpar meu banheiro. Lavar a pia do meu banheiro. Eu faço isso, gente. Todo dia mesmo. É uma rotina aí, assim, sabe? Então, eu vou lavar aqui esse bandit. Eu coloquei um pouquinho dele dentro da roupa. É de pôr na roupa, tá? Mas também eu vou usar ele pra lavar aqui. Ai, gente. Eu acho que eu amo esses produtos aqui. É muito cheiroso. Muito bom mesmo. Então, eu vou... Eu tiro todas as coisas da pia, do banheiro, tá? Aí eu tenho uma esponjinha própria, olha. Para lavar aqui. Que você tem... Assim... Pode ter pessoas, né? Que pode se enganar, achar que é da pia, gente. Lá da cozinha. Mas jamais eu iria pegar, né? Que é nojento, na verdade. Então, tá bom. Eu vou lavar aqui, né? Colocar um pouquinho. A mangueira saiu fora. Corre, para com o dia. Misericórdia. Misericórdia. Eita. Ih, você leva o choque nessa máquina aqui. Hum. Essa mangueira aqui me engana. Mangueirinha, fica quietinha. Olha a bichinha saindo aqui, ó. Vê se pode. Bora lavar a pia do banheiro. Que eu tô roscando seis aí. Ó. Fui laver. Tinha caído... A mangueira tinha caído fora. Porque eu ando mesmo, né? Vai que vai no fio ali. Ó. Colocar um pouquinho assim na esponjinha. Pronto. Tá um pouquinho mesmo, gente. Porque assim, economizar, né? Que dinheiro não cai do céu, não é verdade? Que dinheiro, né? Não é folha que dá em árvore. Ó. Olha só, gente. Um pouquinho que vocês viram que eu coloquei. Ó. Ele forma espuma. Tá vendo? Só? Que bênção. Divina. Vamos lavar. Gente, a água tá fria. Eu não consigo parar de falar. Aquela palavra que eu vou falar de novo. Porque eu vou assistir meu vídeo até me irrita. Eu mesma. Eu falo muito, muito, muito. Bom, se vocês estão gostando da minha rotina, deixa o like aí. Se você não deixou. Se você abriu o vídeo e... Ai, esqueci de deixar o like. Só baixar o vídeo aí, amiga. Rapidinho, amiga. Amiga, que que é isso, amiga? Tão rápido deixar o like no nosso vídeo aí. Tão rapidinho. Ai, eu respondi aquele vídeo... Será que aquele vídeo da... Ui! Falando que eu não uso calça? Então. Eu respondi aqui no canal. Também. Eu respondi no Insta. Respondi aqui também. Porque tem gente que me segue aqui. Não foi uma pessoa só que me perguntou e me pergunta isso. É muitas pessoas que me perguntam, tá? Então, tem pessoas aqui do YouTube que não tem Instagram, não tem Facebook, não tem nada. Só tem o YouTube mesmo. E elas sempre me perguntam. Por isso... Ai, que susto! Por isso que eu resolvi falar aqui também, tá? Pra tirar as dúvidas dessas pessoas. Que elas também têm curiosidade. Não são as pessoas lá do Instagram, tá bom? Só que eu volto pra ela ver o susto. Olha, povo. A gambiá que eu tenho que fazer pra dar descarga agora. Rebentou essa... Essa corrente aqui. Tá vendo o negócio preto ali? Esse aqui? Eu tinha que ficar abrindo ele, com essa cordinha que tinha arrebentado. Mas meu esposo arrumou. Eu achei que tinha arrebentado de novo. Mas não. Mas aqui vai encher tudo de novo. Eu tinha enganado. Depois que eu limpei o banheiro e tal, eu comecei a fazer aqui o almoço, olha. A panela tá no fogo de arroz. Então, ó. O arroz não tinha pronto. Eu temperei com alho, cebola e sal, né? E o arroz. Aqui a carne já tá assentada. O feijão também. Eu vou fazer uma faladinha de tomate. Mas já vai amarrar, amor. Maria quer amarrar a sacola na cadeira. Aí, aqui eu acho que tiver a primeira... A segunda... A terceira batida de roupa. Daqui a pouco eu vou pra quarta batida. E, ó. Tá tudo ali pra enxaguar, ó. Dentro da água, tá? Ainda não vou mexer ali, não. Mas tá lavando aqui nesse tanquinho maravilhoso. Muitos podem falar pra lá. Comprar a máquina de lavar. A máquina que faz tudo. Se eu quero... Gente, a máquina que faz tudo. E... É cara. Eu sei que eles parcelam. Mas negócio de parcelar, gente... Ai, sei lá, né? Quando Deus preparar, a gente faz. A mãe já vai amarrar. Aí o arroz tá ali. Pera aí. Meu amigo, vai amarrar. Eu vou tirar... Ó. Esses aqui, ó. Pra ir lavado também junto. Como fala? Fronhas. Daqui. E daqui também. Vou tudo lavar. E eu tô lavando tudo. Só nessa aula da minha cama que eu não vou lavar. Porque eu troquei essa semana mesmo. Então tá limpinho, tá? Então por isso que eu não vou trocar. Povo, eu já almocei. Olha só que bagunça que tá a minha pia. Ó, tá vendo? Eu coloquei limão aqui pra ir te espremer. Agora eu vou ferver. Pra tirar esse grume da panela, gente. Uma vez eu frutei pipoca. E queimou pipoca. Olha como ficou. Tudo preto. Aí uma vez... Eu tava fazendo... E o que aconteceu? O que eu percebi quando tava fervendo? Eu percebi que deu uma areada. A panela tava preta do lado assim, em volta, sabe? Daí eu percebi que... Que ali hoje a gente ficou brilhando, sabe? Sem eu fazer esforço. Então eu vou fazer agora ali. Vou fazer aquele grume ali, ó. Né? Vamos ver. Aí se sai o grume, eu faço dica de dono de casa pra vocês. Ó. Esse meio daquele espremedor de limão, ó. Gente, ó que dia lindo. Eu mostrei pra vocês. Não, né? Agora eu vou pôr esse grume aqui. Vamos ver se vai sair. Quero ver se não sair. Vamos lá. Que limão é ácido, né? Vamos ver. O que que vai virar esse negócio? Tô aqui. Tô limpando aqui meu armário, ó. Limpei já ali, ó. Abri as portas, né? Limpei ele embaixo. Tô limpando aqui em cima. Já limpei aqui, ó. As duas portinhas. As gavetas. Tô assim, gente. Porque eu tô limpando correndo. Eu não consigo fazer nada devagar. Aí eu tô limpando com... Com um vênish, ó. Tá ali. E é isso. Tô terminando aqui. A roupa tá ali. Vou mostrar pra vocês. Agora só falta... Tá enxaguada. Só falta passar no maciante, né? Eu vou lavar a área, a garagem. Fazendo de casa, ó. Tá tudo enxagudinho ali. Agora só falta lavar aqui, ó. Né? E já que eu volto. E é assim que eu lavo roupa no meu tanquinho, tá? Eu bato a sopa separada. Cor com cor. Aí depois enxágua, né? Tudo separado. Aí depois centrifuga e estende no varal. Meninas lindas que me acompanham. Dona de casa. Como que vocês limpam o micro-ondas de vocês? Eu coloquei o limão. Não sei se é assim que faz, ó. Eu não sei o que vai acontecer, né? Vamos ver, né? Eu vou ligar aqui, ó. Isso aqui é assim que limpa, não é? Vamos ver. Gente, eu tô com medo. É assim, não é? Eu vou até sair de perto pra não explodir o negócio. Eu tô vendo aqui o Instagram da... Acho que o nome dela é Karina. Karine, eu acho. É que tá escrito assim, um casamento em construção. Eu acho que o nome dela é Karine, se eu não me engano. Gente, eu amo acompanhar os stories dela no Instagram. Ela também tem um canal no YouTube. É o mesmo nome do Instagram, um casamento em construção. Por quê, gente? Ela fala de Deus. Ela é uma mulher sábia, mulher. Mulher sábia. Ela sabe explicar certinho a blíbia, coisa que eu não sei fazer explicar, gente. Lê, eu leio. Tá vendo a Maria, que eu não acho. Lê, eu leio a blíbia. Mas se for pra explicar, agora ela fala, explica. Eu não consigo. Mas é muito gostoso. É uma mulher furtosa. Que... Ai, é tudo. Eu amo. Amamos o Instagram dela. Os stories, né? Vamos ver o que aconteceu. Ai, não sei se é assim que limpa. Vou buscar lá no YouTube, gente. Vamos ver. Já terminei todo o meu serviço. E eu vou mostrar pra vocês como tudo ficou limpinho, cheirosinho. Pena que não dá pra vocês sentirem o cheirinho daí, não é verdade? Mas olha... Ficou assim, ó. Eu abaixei as cadeiras da mesa. Arrumei a fruteira. Esse mamão, olha lá da minha sogra, orgânico. Aquele ali também, né? Ficou assim, ó. Traz as vasilhinhas e depois eu vou passar uma aguinha e guardar. Porque a Maria pegou pra brincar, né? Aí, ó. Tá vendo? Tudo bem arrumadinho. Ó. Mas tá bem correndinho. Meu chinelo tá limpinho, ó. No sofá, chão limpo. Ó. Quarto limpo. Só tem que colocar o lençol na caminha da Maria. Falar no caminho. Ó. Minha cama arrumadinha. Tá vendo? E meu banheiro ficou limpinho. Eu coloquei esse tapete hoje. Ele tava lá na minha mãe, né? Daí eu trouxe ele, ó. Depois que a Maria terminou do banho, já põe ele em cima do tapete. Sequinho, sabe? Ó. Tudo bonitinho. Limpinho. Onde foi? Quinta-feira. Não. Terça-feira eu lavei o banheiro. Ó. Tá vendo? Olha. Eu gravo o vídeo num dia, por exemplo. Hoje é quarta-feira. E coloco na quinta, tá, gente? É. Eu passo assim. Porque, né? Pra não ficar, tipo, muito corrido pra mim. Se eu gravar, tipo, hoje. Ah. Colocar hoje. Fica bem corrido. Eu prefiro editar com calma. É. De noite, né? Tudo calmo. Pra depois pôr certinho. Tá bom? Ó. Meu esposo trouxe esse shampoo pra mim. Ontem ou hoje? Foi ontem, eu acho. Esse aqui tá pantendo, hein? Não é público, tá, gente? Quem me dera. Eu uso ele. Porque vocês gostam de ver. Mas ele comprou pra cachos, né? Cachos. Hum. Cachos hidravitaminados. Que não tá focando, né? Um pouco, ó. E esse é o condicionador que ele comprou também, né? Sem esse junto com o shampoo. Mas não tem problema. Eu uso do mesmo jeito. Eu amo pantendo. Qualquer um tá bom pra mim. Porque, ó. Esse aqui, ó. Tá no fim. Tá até caindo. Então leve que tá. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Vai no canal da minha parceria. Receita da Flávia. É o canal de receitinha. E o canal da... Maira Macejo também vai lá. E vão lá no canal da Letícia. Hashtag. Grava com a Rafa, tá? Se você não conhece a Letícia. Ela é uma amiga minha. Mora na minha cidade. E resolveu abrir um canal no YouTube. Tô muito feliz por ela. E vão lá ajudar ela, gente. Chegar no seu inscrito. Vou deixar o link do canal dela. Os três canais aqui. Tá tudo aqui pra vocês lá, tá? Beijos no coração. Fiquem com Deus. Comenta. Compartilha. Curte. Tchau. Tchau. Tchau.